Olá, aqui é a Carolyn e hoje eu estou aqui para fazer um unboxing e também um review dessa minha nova placa de captura aqui da ASUS, a TUF Gaming Capture Box modelo CU 4K30. Ela é certificada pelo OBS Studio, tá? E ela é 4K, então é por isso, inclusive, né, que a gente trocou de placa de captura aqui. Então, gente, bora lá, se você está curioso, se você está curiosa para ver a qualidade dessa placa, já quero informar que esse vídeo, nesse exato momento, está sendo gravado com essa placa, porque, na verdade, eu já abri ela, né? Eu vou te mostrar ali o vídeo abrindo a caixa, mas eu já abri, já testei, já usei, já fiz live ontem com ela, gente. Inclusive, eu vou deixar o link da live de ontem aqui na descrição, onde eu mostrei os bastidores de uma live em 4K. Então, foi bem legal. Gostei bastante, tá? Da qualidade, né, da imagem. E, então, esse vídeo aqui que você está assistindo agora está sendo gravado pelo OBS Studio, tá? Usando essa placa, né, e está sendo gravado, então, em 4K. E aí, já me conta aqui nos comentários, né, o que você achou da imagem, se você acha que está uma imagem bacana, que está uma imagem boa, né, digna aí de uma placa de captura 4K e uma câmera 4K também. Então, deixa eu te mostrar agora como que ela está conectada aqui, né, como que está aqui meu setup, né, para você ter uma ideia, né? Então, a minha imagem está saindo daqui, da minha Sony Alpha A6400, né? Eu tenho um adaptador ali, porque a saída dela era micro HDMI. Está passando pelo cabo HDMI, então, está chegando aqui na placa de captura. E ela está indo para... Essa imagem está indo, então, para o meu computador através da porta USB 3.2, tá? E aí, gente, só para explicar, né, por que a gente trocou de placa de captura, a gente já tinha, então, duas placas de captura, uma interna, né, ali no slot PCI Express do computador, né? Então, interna, bem bacana por ser interna. E tinha essa daqui, aquela que está interna é da Avermedia, né? E a gente tinha também essa Live Gamer portátil, né, da Avermedia. Só que as duas placas que a gente tinha era a resolução 1080. E aí, como a gente comprou essa Sony, que grava em 4K, eu ganhei ontem, gente, de presente do meu marido, essa daqui, então, essa Asus aqui. Gente, fiquei bem feliz. Mais uma vez, obrigada para o Anderson, meu esposo, por ter me dado esse presente aqui ontem. Foi surpresa para mim, foi de aniversário. E aí, agora, eu já consigo gravar, né, os meus vídeos aqui no computador em 4K. Bom, então, vamos lá, gente. Eu vou mostrar agora para vocês as características da placa e também te mostrar, então, o unboxing, né? Mostrar o que que vem nela ali na caixa, tudo certinho. Bora lá ver. Bom, gente, dentro da caixa, então, tá? Ela vem, assim, bem bonitinha, duas caixas. A primeira impressão que eu tive dela, assim, gostei porque ela é pesadinha, sabe? Então, eu achei bem legal comparado com a outra placa ali que eu tinha da Vermídia, aquela externa. Ela é mais pesadinha, assim, gostei da estrutura. Ela é em alumínio, né? Então, ela já é feita, assim, para ela dissipar o calor, tá? E aí, falando em calor já, uma coisa que, inclusive, está escrita aqui na caixa é que ela é 0 dB, né, fan laser, que significa que o resfriamento dela, então, é feito através ali do metal, do alumínio, e ela não tem aquela ventoinha, né, um coolerzinho ali dentro dela, o que ajuda a não fazer barulho, né, durante as gravações. Então, isso é legal também, tá? E aí, o que que vem aqui, né, dentro da caixa? Vem o manual, vem o cabo USB para você conectar no computador, então, como eu já comentei, ela é USB 3.2. Gente, essa USB 3.2 é maravilhosa, né? Porque ela fica, assim, com o mínimo do mínimo de delay, sabe? Ela fica ali em torno de 100 milissegundos, para vocês terem uma ideia, ela está no mesmo tempo do que a placa que eu tenho aqui dentro do computador, que é no PCI Express, né? Então, USB 3.2, show de bola, maravilhosa. A outra placa que eu tinha, portátil, então, da Vermídia, era USB 2.0, e aí o delay era realmente bem grande, sabe? Dava uma diferença enorme de uma placa para outra. E ainda aqui dentro da caixa, temos um adaptador, USB-A para USB-C. Se você for gravar ou transmitir aí no seu notebook, né? Usando aí a USB-C, tem também, já vem com o adaptador, achei legal isso. E ainda vem esse cabo aqui, gente, que é um cabo P3, só que é P3 nas duas pontas, não entendi muito bem, tá? Para que serve esse cabo? Pode ser que seja para conectar controle, né, de videogame. Como eu não vou usar a placa para transmitir jogos, eu não sei muito bem disso, tá? Se tiver alguém aí que for usar essa placa para transmitir jogos, me conta aqui, que eu quero saber, porque eu não sei se serve para isso, tá? Mas o fato é que, inclusive, deixa eu te mostrar, ela tem uma entrada aqui para controle, e ela tem também uma entrada para headset, né? Fone de ouvido ali, headset, aquela entrada P3, tá? E aí, gente, olha só que legal. Se você gosta de usar microfone de lapela, como esse que eu tenho aqui na minha mão da Hold, que ele é um microfone P3, né, eu já testei ele aqui na placa, tá? E você pode usar, então, o seu microfone lapela, né, conectado ali na placa para você gravar seus vídeos, ou imagine fazer lives com microfone de lapela. Você não vai nem precisar comprar aí um microfone como esse aqui, que eu estou usando agora, que é o Zoom H6, ou comprar, né, um microfone USB, né? Se você não quiser, se você já tiver aí um microfone de lapela, pode usar o seu lapela P3 para gravar os seus vídeos ou para fazer lives usando essa placa. Então, eu achei show de bola, tá? É legal mesmo essa opção, porque, assim, não sei se é o seu caso, né, mas muita gente aqui no canal pergunta que é, mas eu já tenho um microfone de lapela, posso usar o lapela na live, posso usar o lapela para gravar vídeo no computador, e aí eu sempre falo, gente. Bom, se você quiser usar o lapela, você vai precisar de uma interface de áudio, porque você simplesmente conectar esse lapela lá no seu computador, o áudio não vai ficar bom, mesmo se funcionar, não fica tão bom. E agora a gente tem, então, essa possibilidade com essa placa. Fantástico, achei, assim, show de bola. E falando em áudio, gente, inclusive, você tem a possibilidade de baixar o software lá no site da Asus, tá? E aí você consegue controlar o volume. Se você estiver usando um headset, por exemplo, você consegue controlar individualmente o volume, né, do seu fone de ouvido ali e também do microfone. Se você estiver usando só o microfone, você controla ali o volume do microfone. Então, achei isso bem legal também, tá? E aí você pode usar o software da Asus também para fazer transmissão, o próprio software da Asus para fazer gravação de vídeo. Então, legal, né? Imagina, não precisa nem você usar o OBS Studio, se você não quiser. Pode usar diretamente o software da Asus. E aí vamos ver quais as especificações dessa placa. Bom, gente, então, assim, para a entrada, ela vai receber sinal 4K a 60 Hz HDR, 2K a 144 Hz HDR, e em Full HD, ela chega a 240 Hz HDR. E no Pass Through, o que é o Pass Through? É aquela resolução que ela entra, e aí ela já sai ali para você, se você quiser conectar essa imagem já no monitor, alguma coisa assim. Não é a resolução de gravação que eu estou falando agora, e nem de transmissão, é do Pass Through, tá? O que que ela tem aqui de resolução e de Hz aqui, né? Então, para 4K, 60 Hz no Pass Through, 2K, 144 Hz, e em 1080, 240 Hz. E agora, para gravação de vídeo e para transmissão também, né? Agora tem uma pequena diferença aí, tá? Vamos lá. Para gravação de vídeo, então, em 4K, ela vai gravar em 30 frames por segundo, tá? Em 2K, 60 frames por segundo, e em 1080, Full HD, ela vai conseguir gravar ou transmitir em 30 frames por segundo, 60 frames por segundo, e 120 frames por segundo. Legal, né? Gostei. Até 120 frames por segundo, bacana. E aí, tem ali as resoluções ainda mais baixas, né? E se você usar a USB 2.0 ali, vai cair um pouco, né? Vai ter uma queda ali, então, não recomendo, né? Recomendo que você use realmente a USB 3.2, né? Porque se você comprou uma placa dessa, gente, é para usar a USB certa ali, né? A 3.2. Não me vá usar a 2.0, por favor, né? Não conecta na porta errada. Bom, gente, é isso, então, tá? Espero que você tenha gostado aí, né? De saber um pouquinho mais sobre essa placa. E, como você sabe, então, eu já testei. Se quiser ver como ficou a minha live de ontem com ela, o link vai estar aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, deixe um comentário aqui, né? Para eu saber se você é novo por aqui, se você gostou do vídeo, se você gostou da imagem, da placa, enfim. Comenta aqui, deixa seu comentário, né? E se você quiser aprender mais sobre gravação de vídeo, transmissão, sobre crescer no YouTube, sobre lives, enfim, gente, aqui nesse canal tem muito conteúdo para você, tá? Tem muito conteúdo sobre gravação, sobre lives, tem um curso completo de OBS Studio aqui no canal, edição de vídeo, tem um curso completo de edição de vídeo aqui no canal também. Então, se você quer crescer no YouTube, também tem conteúdo aqui para você que quer crescer no YouTube, gente, tem muito conteúdo para você, tá bom? Então, se inscreve no canal e eu espero muito te ver no próximo vídeo. Até mais!